E agora eu vou conversar mais uma vez com a Lohane Castro, ao vivo de Brasília. Ela chega agora com informações importantes sobre a Frota Nacional de Veículos. Fala pra gente sobre essa informação, Lohane. Isso mesmo, Keice. O presidente Lula assinou no sábado uma medida provisória que cria o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação. Esse programa chama MOVER. E o objetivo é a descarbonização da frota automotiva do país por meio de incentivos fiscais. Essa medida vai ampliar as exigências de sustentabilidade dos veículos e estimular a produção de novas tecnologias nas áreas da mobilidade e logística. Com isso, deve atrair novas empresas para o Brasil. Ontem, o vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, conversou com a imprensa sobre o programa MOVER. Ele falou que, além de atrair investimentos para o setor de energia e eficiência energética do país, o programa também terá vários benefícios tributários. Isso fará com que empresas de outros países tragam suas plantas para o Brasil. Elas terão abatimento no imposto de renda e em vários outros tributos. O novo programa também inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação de veículos e cobra menos impostos para quem polui menos, criando o imposto sobre produtos industrializados verde, que é o IPI verde. Ou seja, é uma boa notícia porque vai gerar vários empregos com essa... trazendo novas empresas para o Brasil com essa redução fiscal. O governo brasileiro estima investir cerca de 3 bilhões de reais para que sejam convertidos em créditos para essas indústrias. Que isso? Uma notícia boa, né? Mais empregos aí para os brasileiros. Lohane, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil hoje. Foi um prazer estar com você aqui, viu? Igualmente, que isso. Apareça sempre. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.